Deus sofreu a nossa dor, Ele nos manda e perdemos, Deus sofreu a nossa dor, Ele nos manda e perdemos, Deus sofreu a nossa dor, Ele nos manda e perdemos, Deus sofreu a nossa dor, Ele nos manda e perdemos, E repouso na aflição Cristo é verdadeiro amigo Cristo provas nos mostrou Cristo provas nos mostrou Cristo provas nos mostrou E o tema vai nos dar